Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Trás de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Muitas vezes ela abriu Coração pra me entregar o seu amor E eu feito idiota, inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Marquinhos Maia pra você Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota, inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por ter me incomportado assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora É o homem só ora É o homem só ora Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem Meu bem estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração De dentro do meu coração Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Me matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Me matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Eu quero agradecer a Deus primeiramente Por estar realizando mais um trabalho E também agradecendo ao estúdio Ativo, auditivo Jogo Zé Amado, no volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Em meu lugar Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Fosse chegar ao fim Já bebi demais Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam Que eu iria te esperar Será que está com outro amor É em meu lugar Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Que assim no instante Fosse chegar ao fim As horas não passam Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Me deixou esperando Esperando por ti Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão assim O meu amor é tão grande O meu amor é tão grande Que assim no instante Se fosse chegar ao fim Aqui vai meu abraço Pra todo o Brasil Desde o Zé Amado Romântico do Brega E agradecendo a participação De Frank e seus teclados Na gravação do meu mais novo CD E agradecendo a participação Vergem Luís Costa Quando você apareceu Na minha vida Tudo mudou Com o meu coração Você mexeu Sentimento de amor Na hora rolou Eu nunca senti Uma coisa assim Sentimento estranho Dentro de mim A minha vida Era só curtição Você foi chegando Você foi chegando E laçou meu coração No corpo de mulher No corpo de mulher Com o olhar de menina Eu me apaixonei Aquela coisa mais linda Aquela coisa mais linda Sentimento de amor Quando chega Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor Um amor sem fim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Eu me apaixonei 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 Aquela coisa mais linda Eu me apaixonei Sentimento de amor E não me apaixonei Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim 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 Mais um sucesso pra você curtir! Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são Sempre desbofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Que provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga mais prazer Nunca diga mais pra não errar Já cheguei a pensar Já cheguei a pensar Já cheguei a pensar Mais de uma vez Oh, 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 oh Yeah, yeah Música 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 Amiga, quero te contar como está lá em casa Eu era tão feliz e muito bem amada Hoje isso faz parte do passado Ele não dá mais atenção quando chega em casa Ó, fala comigo, me deixa largada Não aguento mais essa humilhação Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens E se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens E se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz B.J. Luiz Costa Quando ele chega em casa, tudo abandonado Já não tem mais amor nas coisas que eu faço Pra mim agora é um tanto faz Agora só cuido de mim E vou pro zap zap Falar com as amigas, trocando mensagens Não me importa mais, agora eu sou feliz Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonhos Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonhos Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha Perdi, muito gostar O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meu som, um pensamento Não te esqueça um só momento Este amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é como um rinho Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Me vendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aí vai um abraço Ô meu amigo José Ony Um abraço de Laís e seus teclados E essa rapaziada que está curtindo Laís No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco, Piauí E todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semblante feliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Se te tristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito e neste Deixar cair Todo Pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Olha lá maestro Olha lá maestro Olha lá maestro Perseguindo o seu olhar Em cada rua Em que eu passei Em cada esquina Em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rua Se eu quis te ver Eu quis fugir Da solidão Mas esse vacio No coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo Achar o seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia É hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Eu quis fugir da solidão, mas esse vacio no coração, me diz que não vai dar. Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho, ficar assim sozinho sem te ver, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom, pra se amar, amar. Preciso te encontrar, preciso te encontrar, preciso te encontrar. Preciso te encontrar, preciso te encontrar. Porque eu tenho sempre que pedir, porque eu tenho sempre que aceitar. Toda vez que eu peço um carinho, você sempre dá um jeitinho de fugir e me deixar. Porque eu tenho sempre que aceitar, toda indiferença em seu olhar. Você quer que eu seja do seu jeito? Eu digo não, eu não aceito, mas não deixo de te amar. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto, desse amor que eu quero tanto, que nem sei como evitar. E ainda vem você e diz, que 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 eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo, é você e ninguém mais. Eu quis fugir dessa paixão, eu quis fugir dessa paixão, desse encanto, desse amor que eu quero tanto, que nem sei como evitar. E ainda vem você e diz, que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo, é você e ninguém mais. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto, desse amor que eu quero tanto, que nem sei como evitar. E ainda vem você e diz, que ainda vem você e diz, que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo, é você e ninguém mais. E ainda vem você e diz, que ainda vem você e diz, que ainda vem você e diz, que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo, é você e ninguém mais. E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia, o nosso novo sucesso. Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor, um alguém que te ama e que te dê valor. É por isso que eu tenho medo, é por isso que eu tenho medo de te perder. Você é a pedra preciosa do meu viver. É você que eu tenho medo, é você que eu tenho medo, é você que eu quero que fique pra sempre comigo. É você que eu tenho medo, é você que eu tenho medo, é você que eu tenho medo, é você que eu quero que fique pra sempre comigo. É você que eu tenho medo, 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 é você que eu É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ame, que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida sem você É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Em tudo que eu toco tem você Por onde eu quer que eu vá estar em mim São 24 horas te lembrando Me dói demais amor viver assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir, não tenho sono Meu coração existe em te querer Distante a saudade Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Certado de tristeza e solidão Eu perco o som voando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer As horas vai passando A noite vem E o outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Porque estamos assim Meu bem me diz Distante dos seus olhos Não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Certado de tristeza e solidão Eu perco o som voando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá como eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará a Cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina, moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe encantado vai chegar E o teu príncipe encantado vai chegar Cada pomo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva uma alegria Quantas estrelas Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, esperando o volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o trabalho Vai meu caminhão Josiane Josiane dos teclados Ao vivo Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, esperando o volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o trabalho Vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, esperando o volante Lobo na estrada, esperando o volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Josia Maravilha Mais um peão Uma Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sarah Não me vejo sem você, e o que que eu faço agora com tanta dor? Quando você bateu naquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte, vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sarah Não me vejo sem você, e o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu naquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte, vou falar por mim Se a maioria é tão forte, vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Quando você bateu naquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte, vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Valeu! Faz que uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Ei, tchau Tchê, tchê, paixão Traz cachaça pra minha mesa Garçom, valeu! Telefone para contato 011-96775-2548 Falar com o G-Racer Tá bagunçando a minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito Amor e paixão Paixão quando explota é um mistério Mistério que não dá pra explicar Se amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo pra desabar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pé do medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pé do medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Quando amor é pra valer Carlinhos Moura Ao vivo Gravando ao vivo Direto pra galera do Estotete Tá bagunçando a minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo Por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito Amor e paixão Paixão quando explota é um mistério Mistério que não dá pra explicar Se amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo Pra desabar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pé do medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Quando amor é pra valer Valeu Obrigado gente Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aê, paixão Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eu venho vindo De uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a bonhada Eu vou portando a estrada Tocando a bonhada Eu vou portando a estrada Quero mandar um abraço Meu amigo Juca Produções A encampinha é grande Tocando o berrante Com capricho José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reiça é perigosa Olhe na janela Ué, 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 ué Que linda donzela Ué, ué, ué Olhe na janela Ué, 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 ué Que linda donzela Alô, Tia Alô, Vitória Aquele abraço Sou um banhadeiro Minha jeito quequinha Deixe meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá da baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada Ué, ué, ué Deu viver nas estradas Ué, ué, ué Ela é culpada Ué, ué, ué Deu viver nas estradas Um abraço ao meu amigo Treada, Blitz, Casa Show Queimadas, Araíba O Rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto corre lá Lá se mestiço Salve ele das pirães E o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Salve, ué, ué, ué Boi Deixei Minas Gerais Sué, ué, ué Com destino a Goiás Salve, ué, ué Boi Deixei Minas Gerais Vamos nós Vamos nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sul Um dos produtores De Joãozinho dos Teclados Salve, ué, ué Boi Deixei Minas Gerais Deixei Minas Gerais Deixei Minas Gerais Titi Minas Gerais Deixei Minas Gerais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.